Hello Crazy People! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Segredo dos DJs e hoje um vídeo muito legal, o unboxing desse brinquedinho que está aqui comigo, a Numark Party Mix Se você está chegando agora aqui no canal, não esquece, para tudo o que você está fazendo agora dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal é muito importante que você, além de se inscrever, dê um like em todos os vídeos aqui do Segredo dos DJs que dessa forma o YouTube vai entender que você tem interesse no nosso conteúdo aqui do Segredo dos DJs e sempre que tiver um vídeo novo, você será notificado através do próprio YouTube Mas, por precaução como você é um cara esperto, malandrão, você vai fazer o download do nosso aplicativo do Segredo dos DJs por enquanto disponível somente para Android, mas em breve para iOS também basta você acessar a Play Store e digitar Segredo dos DJs e baixar o nosso aplicativo e através desse aplicativo você vai ser sempre notificado quando tiver uma novidade em um dos canais do Segredo dos DJs Se você ainda não é DJ ou se você já é DJ e precisa dar aquele upgrade na sua carreira eu tenho um curso básico online gratuito de DJs e o link para você fazer a sua inscrição está aqui na descrição desse vídeo basta você ir na descrição desse vídeo, clicar no link e na página que vai abrir você vai ter todas as informações sobre a próxima turma se ainda tem vagas disponível e lá mesmo você pode fazer a sua inscrição para o curso básico online gratuito de DJs aqui do Segredo dos DJs o curso é gratuito e 100% online e hoje temos o unboxing da Numark Party Mix vários DJs entram em contato comigo perguntando sobre esse equipamento e eu resolvi comprar esse equipamento para fazer esse unboxing e mostrar para você aqui no canal as minhas impressões primeiro eu vou fazer um vídeo de unboxing e logo depois eu vou lançar um vídeo com a minha avaliação do equipamento e mostrando também os recursos que a Numark Party Mix traz para você eu quero aproveitar e dizer que esse é um vídeo não patrocinado ninguém está patrocinando esse vídeo eu comprei a Numark Party Mix para trazer aqui para o canal mas se você tem um canal no mercado livre se você é importador, se você tem uma loja de DJs que tal fazer uma parceria aqui com o Segredo dos DJs e mandar os seus equipamentos para a gente fazer avaliações aqui no canal entre em contato através do e-mail contato.com.br vamos então ao unboxing da Numark Party Mix então galera, vamos lá para o unboxing da Numark Party Mix DJ Controller com Light Show incluído como você pode ver aqui na descrição oitô de cara é uma caixa bem pequena aqui atrás vem algumas informações sobre o que tem na caixa algumas características do equipamento como você pode ver vem com o Virtual DJ LE8 que é a versão limitada versão 8 limitada uma versão mais simplificada do Virtual DJ requerimentos de sistema isso aqui é sempre muito importante como eu falo para todos vocês que já acompanham aqui o canal Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 MacOS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 beleza? então é importantíssimo sempre olhar o requerimento de sistema esse requerimento de sistema obviamente ele está mais ligado ao software que você vai usar que propriamente dito a controladora a única questão em relação ao sistema que pode pegar aqui é com relação ao reconhecimento dessa controladora em relação ao sistema operacional obviamente que um sistema abaixo de Windows 7 provavelmente não vai reconhecer o hardware a controladora então de cara assim ela é uma controladora bem pequena ela é muito pequena mesmo uma caixa pequena eu achava até que ela fosse um pouco maior mas isso não é problema vamos abrir aqui a caixa eu recebi essa controladora eu comprei ela no Mercado Livre para trazer aqui para o canal esse unboxing e se você por acaso tem um canal no Mercado Livre tem uma loja virtual que vende equipamentos para DJ e quer fazer uma parceria aqui com o Segredo dos DJs quer enviar equipamentos para a gente fazer análise é só você entrar em contato pelo e-mail contato arroba segredodododj.com.br que a gente faz uma parceria aí para divulgar a sua loja e fazer avaliação de equipamentos então vamos lá vamos abrir aqui a caixa já de cara vem aqui alguns manuais e provavelmente aqui um passo a passo para você fazer o seu cadastro no Virtual DJ deixa eu abrir aqui aqui vem um manual do usuário em quatro idiomas então aquelas informações básicas que todo mundo não lê mas que deveria principalmente os DJs iniciantes e aqui vem os termos de garantia do equipamento e da Numa aqui bom, vamos lá vamos abrir aqui vamos tirar aqui a criança ela vem bem embaladinha vem bem bem protegida isso é muito legal vou tirar essa caixa daqui para abrir espaço para a controladora então como você pode ver a caixa é pequena e a controladora é menor ainda tirando uma base pela minha mão aqui colocando a minha mão inteira em cima dela você pode ver que ela ela é bem pequena mesmo vou abrir para a gente dar uma olhada nela aberta todo equipamento vem com esse saquinho muita gente não sabe o que é esse saquinho mas esse saquinho é bom ter inclusive dentro dos nossos cases de equipamento porque ele evita umidade então isso aqui é muito útil sempre que vier algum saquinho desse aqui nos seus equipamentos utilize ele para deixar nos seus cases junto com seus CDs se você ainda usa CD onde tiver equipamento coloque um saquinho desse aqui que ele é muito útil bom então aqui a controladora como você pode ver ela tem o jog solto uma coisa que eu não curto eu já tive controladora com jog solto assim desse jeito e eu não curto muito isso mas nada impede que você toque tranquilamente mesmo com esse jog solto eu não gosto muito porque as vezes você está fazendo uma mixagem um pitch band se você dar um toque um pouquinho mais forte ele vai continuar atuando enquanto você está mexendo enquanto o disco estiver girando enquanto o jog estiver girando ele vai continuar atuando mas enfim isso não é um problema uma outra coisa que eu já gostei aqui de cara são os botões que os botões não são aqueles botões tão pequenos apesar de ela ser uma controladora muito pequena ela tem os botões aí num tamanho razoável um botão um tamanho legal que dá pra você utilizar tranquilamente sem ser aqueles botões muito juntinhos por exemplo como o da DDJ e Go que eles são muito coladinhos e eles são faceados com a superfície da controladora nesse caso aqui da Numerk não eles são botões sobressaltados como você pode ver aqui de lado eles são botõezinhos que são pra cima então isso aqui facilita muito na hora de tocar você tem o tato aqui com os botões uma outra coisa que eu achei legal o mixer apesar dele ser pequenininho ele não é tão estreito então isso é muito legal também na hora de você tocar na hora de você utilizar o mixer né achei aqui os faders um pouco um pouco pesado em relação a outras controladoras mas obviamente a gente está falando de uma controladora muito barata né do custo benefício bom então é natural que a gente não tenha a mesma qualidade que em outros controladores que são mais caros ou que tem outra proposta essa aqui é uma controladora de entrada né galera obviamente que é uma controladora simples mas é uma controladora de entrada ela não é uma controladora que você exige muito dela aqui tem o browser né pra você escolher suas músicas e carregar faz o load no deck 1 e deck 2 temos ganho de entrada agudos e graves não temos aqui o equalizador de frequências médias aqui nós temos o volume master volume do fone é o kill e o kill mix que é pra você mixar uma parcela do seu master no na sua pré-escuta né da música que você estiver ouvindo nos decks nós temos aqui o jog normal você já tinha visto isso modo scratch né pra você habilitar ou desabilitar o modo scratch botãozinho aqui pra você selecionar a pré-escuta de cada canal eles são dois decks assimétricos né eles não seguem a mesma simetria na verdade é como se fosse uma página um do outro né então por exemplo o pitch aqui no deck 1 ele tá do lado esquerdo e o pitch no deck 2 ele tá do lado direito né então eles não são simétricos simétricos é se eles fossem idênticos né os dois decks a Numark trabalha muito com o equipamento dessa forma bom continuando aqui nós temos quatro quatro botões um, dois, três e quatro que pode ser utilizado aqui como efeito kill, loop ou sampler né dependendo da página que você estiver selecionando aqui ela tem ela tem aqui o pad mode né o modo de pad e ele tem aqui kill, loop ou sampler então você vai escolher em qual em qual dessas páginas esses botões estarão atuando aqui o pitch né menos pra cima mais pra baixo ele não tem aquele clique marcando zero aqui que normalmente a gente encontra nas cdj's ou até em algumas controladoras sync kill play aqui na frente nós temos o jack de 3.5 milímetros que é o padrão aí né pra de headphones ele não é o padrão p10 aí isso é um problema já que esses jacks não tem uma durabilidade tão boa quanto um p10 poderia ter vindo aqui de repente dois né o p10 e o e esse mini jack mas enfim não veio aqui atrás nós temos saída master que só é rca as três luzes aqui que é o que ela promete né ter a luz embutida um botão que é pra você ligar ou desligar essas luzes então tem um botãozinho aqui que você vai ligar ou desligar e aqui a conexão usb para o computador isso aqui foi o maior vacilo que a numark deu nesse equipamento porque ele é um cabo que você não consegue soltar ele já vem fixo na controladora né isso aqui tem tudo para dar problema porque conforme você vai movimentando esse cabo pode quebrar aqui não é à toa que ele tem um reforço é óbvio que você deve tomar muito cuidado se você comprar uma controladora dessa para evitar que esse cabo quebre isso aqui é o maior problema dessa controladora aqui nós temos o cabinho é um cabo com tamanho relativamente bom achei que é um cabo muito fino né a gente vê que não é um cabo de extrema qualidade inclusive até um bom motivo você já que ele não é um cabo de extrema qualidade você não utilizar esse cabo dobrado dessa forma né como ele vem de fábrica o ideal é você tirar esse vício aqui do cabo e utilizar ele enrolado né infelizmente ele ainda está bem viciado não dá para enrolar mas enfim aparentemente é uma controladora bem legalzinha um custo benefício que parece ser muito bom eu vou testar ela de repente até gravar um set aqui para o canal utilizando a Parimix e logo eu trago aí uma avaliação geral sobre esse equipamento eu espero que você tenha gostado de conhecer este brinquedinho se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o maior número de comentários possíveis e para eu saber que você viu esse vídeo até o final deixe uma hashtag aqui embaixo dizendo Numark Parimix muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui do Segredo do DJ